Trocando de assunto, internações por síndrome respiratória aguda, grave principalmente, aumentou muito esse ano aqui em Chapecó, viu? O que também aumenta nessa época do ano são os atendimentos, sabe por quê? Bronquiolite nas crianças. Quem chega com mais informações e orientações para os pais, Milena Bender, vem pra cá, a informação é contigo, tá no ar. Obrigado, Eduardo Prado. É isso, então, que a gente vai conversar aqui com a doutora Cíndia Martomé, pediatra e pneumologista infantil. Doutora, obrigada pela disponibilidade, bem-vinda ao Balanço Geral, pra gente começar sobre esse assunto. A gente vai falar de bronquiolite. Eu gostaria que tu nos explicasse o que é a bronquiolite e o que causa, então, essa doença. Boa tarde, boa tarde a todos, obrigada pelo convite. A bronquiolite, então, é uma doença que acomete o sistema respiratório, uma doença muito prevalente e ela cursa principalmente com inflamação, produção de secreção e edema. Esse nosso sistema respiratório é um sistema respiratório que conduz a entrada e saída de ar para os nossos pulmões. Pra vocês terem uma ideia, como se fossem mangueiras de ar, pra levar o ar até o nosso pulmão. E essas estruturas, elas são preenchidas por secreção, por inflamação, são edemaciadas. E, então, dessa forma, o ar não consegue entrar e sair dos nossos pulmões como deveria. E é aí que surge a bronquiolite. Essa inflamação, então, que vai dar origem aos sinais principais, como o chiado, que marca muito a presença nessa doença, que é exatamente o ar entrando por esses canais, cheio de secreção, por esse canal turbulento, e vai ocasionar esse barulho, então, desse ar passando, que a gente chama de chiado. Então, esse chiado é um dos principais sintomas, né? Mas o que mais tem de sintoma da bronquiolite que as pessoas devem ficar atentas? A bronquiolite, ela começa com sinais de doença respiratória superior, como se fosse uma gripe, um resfriado comum. Então, geralmente, ela inicia com coriza, obstrução nasal, a criança pode ficar um pouco prostrada, caidinha, pode ter febre e a tosse. E depois de dois a três dias, geralmente, ela evolui, ela piora, então, porque ela atinge o sistema respiratório inferior, então, com essa inflamação, com esse chiado, e os outros sinais que aí podem corresponder, então, a uma piora da doença, que seriam, principalmente, cansaço. A criança não tem disposição para brincar, ela fica cansada, inclusive, para mamar, para se alimentar. Isso é algo muito importante que deve ser observado. E a criança fica com sinais, realmente, de falta de ar. É uma criança que vai ter as costelinhas aqui afundando para conseguir respirar, ela vai fazer um esforço para conseguir manter uma oxigenação, e muitas vezes ela não consegue, a saturação acaba baixando, diminui o oxigênio, e essa criança precisa, então, de um suporte hospitalar. A maioria dos acometidos pela bronquiolite são crianças, então? É uma doença de criança, geralmente, abaixo de dois anos, mas, quanto menor a criança, mais consequências, porque o pulmão é menor, né? Então, essas vias que conduzem o ar também são menores, e são facilmente obstruídas, então, por essa inflamação que a bronquiolite causa. Então, crianças menores de dois anos são muito acometidas, mas menores de seis meses e, principalmente, menores de três meses, tendem a evoluir para uma doença mais grave. Quais as formas de tratamento, doutora, para essa doença? O tratamento da bronquiolite depende de cada caso, de cada grau de acometimento. Em geral, medidas de suporte, como garantir uma hidratação adequada para essa criança, essa criança precisa, ou por via oral, ou, então, por via introvenosa, ela precisa receber o aporte líquido necessário e garantir uma oxigenação adequada. Então, a criança que não consegue respirar em ar ambiente para manter a sua respiração com a saturação acima de 92%, 94%, essa criança precisa de um suporte de oxigênio. Então, ou um oxigênio por cânula nasal, ou por máscara, enfim, ela vai precisar, então, de suporte de oxigênio. Os dois pilares são a hidratação e a oxigenação. Além disso, nós temos várias medicações que podem ser usadas e que, em alguns casos, podem ter algum benefício. Mas isso não é de uma maneira geral. Os estudos avaliam isso e tem muitos estudos sobre esse tema e a gente tem muitas controvérsias sobre qual é uma medicação adequada, se tem benefício, depende muito de cada paciente, de cada caso mesmo. Perfeito. Para a gente fechar agora, na manhã de hoje, os profissionais de saúde passaram por um treinamento aqui para melhor atender esses casos. A gente falava antes do aumento de casos, mas o Chapeco também já registrou óbitos por esses sintomas respiratórios agudo grave. Infelizmente, nós já tivemos óbitos esse ano por bronquiolite em crianças pequenas. Então, nós somos convidados para fazer essa capacitação para os médicos servidores municipais. E o principal que nós chamamos atenção nessa capacitação é realmente isso. Olhar para aquele bebê com bronquiolite e conseguir diferenciar o bebê que tem sintomas leves, que pode simplesmente continuar mamando e fazer lavagem de aninasal e ficar em casa, que a doença vai passar. E aquele bebê que tem sinais de atenção, que tem sinais de que a doença está evoluindo para uma forma grave e que precisa ser encaminhado para um atendimento hospitalar. A chave está aí, conseguir identificar aquele bebê que está apresentando os primeiros sinais de dificuldade respiratória, de dificuldade para se alimentar e encaminhar esse bebê. Doutora, muito obrigada. Eduardo Prado, a gente retorna ao estúdio com esse alerta para que os pais fiquem atentos cada vez mais a esses sintomas respiratórios, principalmente nesse período de bastante frio. É contigo daí. Obrigado, obrigado. Ainda sobre esse assunto, em Caçador, um projeto realizado em uma unidade básica de saúde orienta cuidados e prevenção da bronquiolite. Nós temos a reportagem. Coloca no ar. Foi pensando em orientar os pais que a estudante do sétimo período de medicina da Uniarp de Caçador está realizando o projeto na UBS Santa Catarina. Por lá, são atendidas cerca de 20 crianças todas as terças-feiras. A Cirlei é mãe do Antony, que hoje tem 3 anos, mas com poucos meses de vida, contraiu a bronquiolite. Então, eu tive que ter esse processo, né? Todo esse processo que ela explicou. Ele até agora tem um pouco de fidel para respirar, ele ronca bastante, sabe? Ele ronca bastante de fidel para respirar. Então, já passei por essa experiência dessa doença. E é muito importante, sim. É muito importante que é o trabalho dela, sabe? Porque ela explica bastante, né? E também vai incentivando até mais pessoas para trabalhar nessa área, que às vezes as pessoas estão passando com dificuldade e não sabem como agir, o que fazer. Na prática, ela explica sobre sintomas, cuidados e prevenção da doença. E faz a demonstração da lavagem nasal, tão importante para a respiração dos pequenos. Foi no hospital que eu consegui perceber um pouco mais essa demanda de emergência de doenças respiratórias. E que muitas vezes essas crianças chegam num estágio já mais evoluído. A gente consegue observar, né? No próprio exame físico, por exemplo, aqueles sinais, né? Que a doutora comentou de tiragem intercostal, os sinais de esforço respiratório. E muitos acabam chegando já nesse estágio, né? Não chegam no estágio, muitas vezes, de tosse, de uma febre e que a gente acaba tendo um tempo a mais para investigar. O VSR, que é o vírus causador da bronquiolite, pode atingir qualquer idade, inclusive nós adultos. Mas os quadros mais graves atingem as crianças menores de dois anos e principalmente aquelas com menos de seis meses. Mãe da pequena Elisa de sete meses, Nayara, achou importante a ação da estudante. Ah, claro, sempre, né? Eles são tudo para nós, então tem que sempre fazer certinho, né? Tudo que ela precisa. Ela teve já alguns dois resfriadinhos já, mas a gente sempre levou ao médico, fez tudo que foi prescrito, né? Sempre certinho. Como futura médica, Franciele se sente feliz com o resultado do projeto. A pediatria é uma área que eu gosto muito, então com certeza a gente vê essa ação, assim como muitas outras, né? É uma ação pequena, atinge um público que dia após dia, né? Um público pequeno, mas que quando você soma no final, por exemplo, é um público muito grande. Com certeza pode beneficiar muitas crianças. Com certeza. Com certeza. O que é isso?